Desabou em Guaranésia, por sorte, ninguém se feriu. Olha só. Veja as fotos da situação de uma casa em Guaranésia. De acordo com os bombeiros, parte da varanda do imóvel desabou. Os pilares de sustentação estariam estáveis e não aguentaram a força dos ventos e das chuvas dos últimos dias na região. De acordo com o corpo de bombeiros, o imóvel é alugado e moram seis pessoas no local. Por sorte, não houve feridos. As vítimas foram levadas para a casa de parentes. O coordenador da defesa civil esteve no local e informou que o proprietário da residência já havia sido notificado sobre os riscos. A casa foi interditada e o engenheiro da prefeitura foi até o imóvel para avaliar a estrutura. Atingiu a cidade e também atingiu tantas outras na semana passada. A gente acompanhou aqui no sul de Minas, Três Corações, São Gonçalo do Sapucaí foram devastadas. A gente pode usar essa palavra sim, porque os estragos foram gigantes em vários municípios aqui da nossa região. Agora, Guaranésia também sendo atingida por essa forte chuva. Graças a Deus, ninguém se feriu. Bens materiais.